Fala pessoal, tudo bem? Matheus Padovani da Padovani Music Seguinte, hoje eu estou aqui na cidade de Americana, no interior de São Paulo Estou aqui com o Leandro A gente está na loja Agatha Instrumentos Musicais Uma loja bem completa aqui na cidade de Americana Vou pedir para o Leandro mostrar um pouquinho para vocês aqui Eles trabalham com a linha inteira de instrumentos musicais Leandro A parte de guitarras, a parte de baixo, a parte de órgão também E temos as linhas de instrumentos de sopro Eles trabalham aqui, pessoal, não só com os instrumentos, mas com acessórios Eu já vi aqui, tem parte de literatura, brinquedo, né? Brinquedo educativo, pedagógico Isso aí tem uma loja bem completa A gente vai passar algumas imagens aí de tudo que tem para vocês E na sequência a gente vai para o andar de cima Que é um espaço especializado para a linha de soco, que é a nossa área Vamos lá! Música Pessoal, olha que legal! A gente chegou aqui no piso superior Na verdade tem mais um, né? Vocês tem mais um estótipo aqui, né? Estamos no segundo andar, vamos dizer assim E aqui eles tem bastante coisa de sopro, que é a nossa área Olha que bacana! Leandro vai mostrar um pouquinho para vocês aí Temos aqui a nossa linha de tuba, né? Todos os tamanhos dela, 3 quartos, 5 quartos, 4x4 E o mais legal, trabalhamos com o calzinho Padovaner Olha o saxofone também, sax alto Mostra lá, Lucas! Tem uma linha de trompete, eufônio, sax reto, tarinete e tudo mais E todos eles aí, olha a linha Padovaner Pessoal, e não podia faltar, né? Numa loja desse tamanho, especializada em sopro A gente veio até aqui para fechar a parceria com eles Que são especializados no instrumento de sopro também E olha só, vem aqui, Lucas! Agora a linha de bocais Padovaner completa Vai estar presente aqui na loja da Agatha Agatha Music, né? Agatha Music, Agatha Instrumentos Music Então, para quem é de Americana, da região aí no interior Como é que faz agora, Leandro? Teremos agora toda a linha Bocais Padovaner Nós nos encontramos aqui na cidade de Americana, Agatha Music Nós estamos localizados no centro, na rua Marechal Deodoro, número 15 Quem precisar de bocal, tem aqui para todos os tipos de instrumento É isso aí pessoal, a gente vai deixar todos os contatos aqui WhatsApp, site, telefone da loja, endereço certinho na descrição do vídeo A gente está muito feliz com essa parceria nova aí Vamos deixar mais algumas imagens para vocês verem Mas se você quer experimentar, escolher o seu bocal antes de comprar Para comprar mais assertivamente É só você vir aqui agora Na loja da Agatha Music, em Americana Beleza? Obrigado, Leandro! Música 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 Música